Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do PodConte. Hoje a nossa convidada é a Jade, proprietária da Origem Modas. E ela veio contar um pouco pra nós sobre a vida dela, sobre o porquê ela escolheu trabalhar no comércio. Seja bem-vinda, Jade, é um prazer com você. Muito obrigada, o prazer é meu. O PodConte está de portas abertas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E conta pra gente, Jade, de onde veio essa ideia de empreender? E, então, não existiu ideia de empreender, né? Isso foi algo que caiu de paraquedas no meu colo. Algo que eu digo que foi enviado por Deus, porque por mim eu não tinha essa opção de empreender. Eu já tinha trabalhado no comércio aqui do centro de Ibituba, né? Mais ou menos assim, tirei base. Ah, não gostei de vender. Não é isso que eu pego pra mim. Saí fora porque eu tinha um filho pequeno. O meu sonho é ser confeiteira. Eu sou confeiteira. Eu fazia bolo. Eu fui a primeira pessoa que fez ovos de páscoa de colher aqui em Ibituba. Ah, que show. Eu comecei assim. Então, eu amo a culinária. Eu amo, principalmente, a confeitaria, né? Só que foi algo que, como eu tinha filho pequeno, acabou que... Eu fiquei com medo de arriscar, não tive apoio da família. E acabei parando por ele e comecei a trabalhar até que surge um amigo nosso contador também, que é até o Gui, lá da... Como é que é? Ele mudou o nome, eu acho. Era da RS. Agora, eu esqueci o nome do Gui, lá. Mas foi o Gui que ligou pro Léo. Eles ligaram pro Léo e disseram, Léo, tem uma oportunidade. Tem uma loja no centro que tá à venda, o ponto. E tu não quer comprar? Daí ele falou pra mim, assim, eu não sou empreendedor. Eu não sei trabalhar em loja, tá doido? Como é que eu sei dono de uma loja? E, ah, ficou por isso. E ele veio, começou a assistir. Aí ele falou assim, ah, então vamos dar o nosso carro. A gente ia receber um prato de uma caminheta bem bonita, bem linda. Vamos vir no nosso carro e vamos arriscar, não sei o que. Eu disse, ah, então tá. E aí, começou a arriscar. Só que o arriscar num negócio que tu não entende de nada, que não é o que tu ama fazer, não vai dar certo. E ele não deu, né? Então, o meu começar a empreender foi um terror. Eu comecei na loja, eu peguei uma loja já com crediário, uma loja bem... Que já tinha anos na cidade, era uma boutique, que não tinha nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa bem simples, né? Não me visto elegante nessas mulheres de boutique pra vender o meu produto. Eu sou uma pessoa bem simples. Então, eu já não era algo que eu gostava. A roupa que tinha ali eu não gostava, porque eu peguei pronta. E veio um crediário enorme. E aquele crediário foi aumentando, né? Porque roupa cara normalmente é muito crediário. A roupa barata não, a roupa barata é cartão e a vista, né? E aí, os negócios foram afundando. Meu marido trabalhava lá na Garopabra. Ele me deu a loja e disse assim, agora é contigo. Só que ele é o cara que manja do empreender, do planilha. E eu, nada dele. Eu só queria fazer chocolate. E aí, eu tava ali vendendo roupa e os negócios acontecendo. Então, entrava um representante na loja. Ah, eu quero comprar. Eles me vendiam. Ah, tu não tá, pode comprar. Eu comprava. Entrava outro e eu comprava. Porque eu achava que eu ia vender roupas. Porque eu trabalhei numa loja que vendia legal. Só que a gente que tá de fora, a gente olha o que vende. Só que a gente não olha o quanto de conta tem por trás. Funcionário, imposto, né? Tudo que envolve ter uma loja. E aí, eu fali. Eu fali. E aí, eu fui a 200 mil reais de dívida. Nossa. Quando meu marido chegou a descobrir. Porque daí, a gente não conversava sobre isso. Porque ele disse que isso era comigo. Então, a gente acabou. Virou como ele trabalhava na garopada. Chegava a noite. E a gente meio que não conversava sobre a loja. Tá tudo bem? Tá tudo certo? A funcionária pagava. Só que as contas, os boletos de representante. Os cheques que eu dava. Ia embolando tudo. Ia embolando tudo. E eu assim, meu Deus. E vai virando uma bola de neve que tu não consegue. Tira o empréstimo pra pagar o que tu já deve e não dá. Se tu tira o empréstimo pra investir em algo, pra investir em mercadoria. Só que vai ter retorno. Só que eu tirei o empréstimo. Eu tirei o empréstimo pra pagar as contas. Então, só que o empréstimo vai ficar. E como vendia muito na ficha e no crediário. Só embolava. E ali eu falei. E ali veio uma nova história, né? De realmente empreender. De aprender como empreender. É, realmente essa parte de... Quando a gente começa um negócio que a gente não tá por dentro, as coisas não... Não deve começar. É o que eu sempre digo. Porque é bem complicado. E aí, como que surgiu a origem modas? Aí a origem modas, aí eu vou partir um pouco pro lado religioso. Porque aí meu marido veio e descobriu as contas. Já tava com o oficial de justiça batendo na porta. Com as empresas me botando na justiça e tal. E eu fui enfrentando. E eu fui enfrentando. Aí começa aquelas loucuras, né? De ter um... Como é que posso dizer? Um desgaste na relação. Porque o meu marido sempre foi muito certinho nas contas. Ele só dizia pra mim. Como que tu fez isso? Aí uma vez a minha sogra e o meu sonho chamaram a gente. Disseram. Não. É junto na tristeza. Na alegria. Em qualquer momento. Se tivesse bom, tava bom. Agora tá ruim. Vocês dois vão ter que vencer juntos, né? Só que ele ficou muito decepcionado comigo. E eu mais ainda. Porque eu dizia assim. Meu Deus, eu não queria isso. Eu peguei. Eu não subi realmente a administrar. Eu não tive ajuda. A dona que me deixou a loja. Ela não me ajudou em nada. Em como comprar. Ela me levou uma vez pra viajar. Olha, aqui que eu compro. Então eu não tinha noção do quanto comprar. Do que comprar. Do nicho que eu queria trabalhar. Entendeu? E aí desgastou o casamento. A Jade pensa em tirar a vida. Sabe? Essas coisas todas. Porque na minha cabeça eu imaginava assim. Bom, eu tenho 200 mil reais pra pagar. Eu não vou conseguir pagar isso nunca. Porque 200 mil reais. Quase 5 anos atrás. Era muito mais do que, né? Do que a gente recebia. Muito mais que hoje. E eu dizia assim. Ah, vou acabar com tudo. Porque a dívida é minha. Acaba. O marido e o meu filho vivem a vida deles. E eu deixei eles em paz. Eu pensava assim. Tentei. Ia na praia. Eu via muito meu filho no meu rosto. Assim, sabe? E eu não vou fazer isso. E aí eu conhecia a igreja. Eu conhecia. Eu era católica nessa época. E eu conheci. Só que eu não conhecia Jesus. Eu achava que conhecia. Sabe quando tu dizia assim. Ah, Jesus é o filho de Deus. Que mora no céu. Que faz milagres. Não, mas eu não conhecia. Eu não tinha relacionamento com Jesus. Com Deus, né? Então, aí me levaram pra essa igreja. Eu contei pra uma amiga. Ele falou, vamos pra um lugar comigo. Eu disse, não, eu não quero igreja, cara. Eu tenho trauma de igreja. Eu era pra uma igreja que era só religião. Que não podia andar calça. Que não podia. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Até porque o relacionamento vai acabar de vez. Meu marido era católico. Ele disse, não, vamos. Tu vai gostar. No primeiro dia que eu fui. Ali parece que o pastor fala contigo. Tu já recebeu a palavra. Meu Deus. Alguém falou que eu ia vir aqui. E aí tu descobre que o pastor era de fora. Que não tinha nada a ver. Sabe? E ele fala tudo pra ti. Naquele dia eu aceitei Jesus. Eu falo publicamente que eu quero que o Jesus seja o meu provedor. Que cuide da minha casa, da minha vida. E eu aceitei Jesus. E aí eu conheci essa pastora dessa igreja. E eu disse pra ela, o que eu faço? Falei assim, cara. O que eu posso te dizer é que a gente acha que Jesus vai fazer milagre na nossa vida. E não. A maioria, a maior parte é nossa, né? Ela disse, olha. Tu vai ter que orar. A tua situação é sobre oração. E sobre tu pedir sabedoria pro Senhor do que tu tem que fazer. E na época eu disse, não. Eu vou vender a origem. Ah, que chique na época. Eu quero vender porque daí eu vendo e pago as contas. Meu marido, então vamos vender. Vamos vender. Eu anunciei em vários lugares. Não aparecia ninguém. E eu conversava com Jesus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Eu converso com Deus muito no chuveiro, né? Eu dizia, fala comigo. Me ajuda. Aparece alguém pra comprar. Eu não quero mais. Eu não gosto de fazer isso, sabe? E aí no chuveiro ele disse pra mim, tu não vai vender a loja. E eu nunca disse pra ele. Porque eu falo Jesus assim, meio doce. Eu disse pra ele, como assim? É algo que tá acabando com o meu relacionamento. A gente não brigava, mas a gente já se conversava pouco, sabe? Tá me desgastando. Eu não consigo mais. Eu não quero mais. E ele dizia pra mim, tu não vai vender. Aqui é uma nova história que começa com a tua vida. E aí eu disse, tá. Então eu não vou vender. Então eu vou orar pra que tu me ajude. A gente resolver essa situação. E aí eu queria muito que o Léo viesse trabalhar comigo. Porque o Léo era o cabeça. Eu era doidinha. E eu vendia. Porque eu gosto de vender. Eu gosto de conversar. Ali eu já tava gostando de vender. De conversar com as pessoas. Coisa que eu já não gostava lá onde eu tava. Porque eu via que não era um... Só que quando tu tá num negócio que é teu, a dedicação é totalmente diferente. Isso entrega muito mais. E aí eu comecei a gostar. Eu comecei a ter carisma. Eu tinha carisma com as pessoas. As pessoas gostavam de ser atendidas por mim. Né? E aí ele... Em uma das orações eu disse, Senhor, se em um mês o Léo não vier trabalhar comigo ou acontecer algo, eu fecho. Eu largo tudo. Eu não quero mais. Eu fecho com a dívida e eu não sei o que eu vou fazer. Nem que eu trabalho essa da minha vida pra pagar essa dívida. Porque o salário mínimo hoje, como é que eu vou pagar 200 mil reais e sobreviver? E aí eu acho que demorou 20 dias, assim. O Léo largou o serviço dele lá, que ligava bem. E ele disse assim, ó, agora nós vamos tocar isso junto. Nós vamos demitir a funcionária que nós tínhamos. E nós vamos tocar junto. Só que eu disse pra ele, eu não tenho dinheiro pra pagar a funcionária. Ela já tava dois anos comigo. Eu não tenho dinheiro pra pagar a funcionária. FGTS. Eu não tenho. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Porque eu tava tudo naquela. Eu preciso orar. Se a pastora me ensinou que o caminho é oração, eu vou orar. Porque eu não tinha mais o que fazer. Eu não tinha atitude pra tomar, pra resolver aquele problema, entendeu? E aí eu orei, a funcionária pega e ela sabia da minha situação, né? E ela chega ali na loja e diz assim, Jade, me ofereceram emprego. De quando, né? Ela pede a saída. Aí eu não deixei ela na mão. A gente fez um acordo. Eu consegui daí fazer um acordo e resolver a nossa situação. Ela foi já trabalhar um outro dia na outra loja. A gente já fez um acordo, não, já vai. E aí o Léo vem e a gente começa a trabalhar. E daí aparece a concorrência. Chega uma concorrência nova na cidade. Que bombou. E aí o Léo pegou e disse assim, Jade, o concorrente não tem que ser nosso inimigo. Ele tem que ser nosso amigo. A gente precisa se espelhar na concorrência. O que a concorrência não tá certo com a concorrência? Vamos trabalhar com roupa barata. Porque o problema daqui de Mituba, que eu sinto, é que as pessoas têm uns aos outros como concorrentes. Aí, meu concorrente é meu inimigo. Não, gente, o concorrente, a loja que abre, ela, pra cidade é muito melhor, pra ti é muito melhor. Gera muito mais movimento. E tu, é a pessoa que tu se inspira. Se pra ela deu certo, pra mim tem que dar. E o Léo tem mais essa mente empreendedora, muito mais do que eu. E ele disse, vamos fazer o que tá dando certo. Vamos vender a roupa barata. E agora? Essa loja toda cheia de lustre, aqueles manequins, tudo bonito. Ele disse, nós vamos ter que modificar. Aí eu disse, mas não vai dar pra ficar com o nome? Ele disse, nós vamos ter que arranjar o nome. Aí eu disse, peraí, que eu vou pro cara que vai me dar o nome. E eu fui pra oração de novo. E eu disse, Senhor, eu preciso de um nome, eu preciso de uma cor, eu preciso de tudo. E numa conversa do chuveiro, ele me deu. Tu vai pro início de tudo, é um novo começo pra vocês. É origem. E aí eu disse origem, aí eu começava a dizer, origem, 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 não, mas tá fixo. Aí veio origem modas. Aí eu pedi pras pessoas pronunciarem pra mim, pra ver como ficava. Origem modas, origem modas. E aí Deus me deu a cor, vermelho. E aí foi, a gente foi indo e a gente começou a nova fase, nós dois trabalhando, na frente do vapor, vendendo, viajando pra comprar e viajava pra lá, pra Brusca, viajava pra São Paulo e pra correria. A gente se reergueu assim, a gente começou em setembro a origem modas. Em dezembro ela estourou. O nosso Natal foi assim, o que que aconteceu, sabe? A loja lotada e nós não entendíamos nada e começou a dar muito certo. E aí começou a origem modas. A gente começa, né, do nada a pagar conta. Pagar conta quando vem menos de um ano eu tinha que estar das minhas contas. Eu que tenho 200 mil reais de dívida. Porque a gente tinha um propósito, né, em pagar, tudo que entrasse seria pra investir na loja, comer pagadoria e ir pagando o que eu pudesse. Eu tinha representante que chegava ali e dizia assim, eu sabia que teve que pagar. Porque a gente conhece as pessoas, a gente sabe quem é, começa a desvelhar com quem não é. E teve representante meu que esperou dois anos pra receber, entendeu? Mas eles esperaram, não, tu vai conseguir. Eu tinha uns que diziam, não, não desiste da loja. Vai que tu vai conseguir. Mas eu te devo, eu preciso te pagar. Não, vai que tu vai conseguir. Eu tive pessoas que me ajudaram também. Que entenderam a situação que eu estava passando, né? E eu sempre deixei claro, eu não soube empreender. Eu fiz tudo errado. E agora eu preciso dessa ajuda, do esperar entrar o dinheiro pra eu pagar, né? Eu ia na frente, fiz audiência, eu dizia, ó, eu posso pagar tanto, mas eu quero pagar. Ah, não, a gente aceita. E foi, aconteceu tudo muito certinho, sabe? Por isso que eu vi a mão de Deus e tudo que foi acontecendo pra mim sair daquela situação. Mas foi preciso eu passar por isso pra eu encontrar Jesus, né? E uma coisa bem interessante é que a gente olha pra Origem Modas e a gente vê uma loja maravilhosa. Muito o que a gente espera é que o empreendedor tenha passado por tudo isso, né? Isso é muito interessante. É muito bom a gente ver que, olha tudo que vocês passaram, conseguiram, graças a Deus, colocaram ali Deus na frente de tudo. Porque é uma coisa que a gente sempre preza, né? Que tem que ter esse momento também. Não adianta só querer dinheiro, querer ser. Isso, nossa, isso mexe igual a gente. Porque é muito bom, assim, quando os empreendedores, principalmente, colocam Deus, assim, na frente. Em tudo na nossa vida a gente tem que colocar, na verdade. Deus tem que ser... Deus é o meu caminho, né? E sem Ele todos se vão e Ele é o que fica, né? É o que fica. Quantos anos já tem a Origem Modas? Vai fazer, foi 2017, 5, né? Setembro, foi 2017, 2,203. É, vai fazer 5 anos de setembro. Que lançou o nome Origem Modas, né? Origem Modas. E não pensa em abrir outros ciliares? A gente pensa, só que a gente teve... A gente abriu aqui, né? No caso, a gente tinha uma. E aí, a gente juntou uma grana pra abrir um outro negócio. E aí, a gente alugou, a gente cresceu na casa da minha sola, porque a gente morava aqui em cima da casa da minha sola. Eu queria ter meu cantinho. E aí, através de oração também, a gente vai pro oração, é o lugar de orar. Que eu digo, se você não sabe o que fazer, você ora. Sabe? Se você tem fé em você orar, a resposta vem, as coisas acontecem conforme tem que acontecer. Não vai acontecer, às vezes, do jeito que a gente quer, mas vai acontecer. Vai acontecer do jeito que ele quer. É, do jeito que ele quer. E, às vezes, pra mim, o que ele queria é que eu passasse por toda aquela situação. Hoje, eu tenho muita certeza que aquilo foi o meu deserto. Entendeu? E eu tenho certeza que ele fez eu passar por aquela situação. Pra que eu aprendesse, pra que eu amadurecesse e pra que eu me encontrasse com ele novamente. Sim. Porque eu... Não, ele te mostrou o caminho. Ele me mostrou o caminho. E o caminho é esse. Pra gente conseguir, vai ser assim. Então, não tem outra forma da nossa oração, né? E daí, a gente juntou uma grana, um desses natais. Vamos abrir um outro negócio. Vamos. Aí, achamos uma sala comercial, que é a que a gente tá hoje na frente do terminal, com uma casa atrás. Os dois. O último juntou o último agradável. Eu moro hoje na minha loja. Moro lá atrás, né? E a gente, não, então, esse é o negócio. Nossa, a gente cria uma loja nova e uma casa. Então, juntou. A gente alugou. Início de março de 2020. Dezesseite de março, fecha tudo. Com a panaria. Foi. Verdade. Eu já tinha assinado o contrato por cinco anos. E aí, agora? Eu queria... Eu tenho uma grande vontade de abrir uma loja de decoração e papelaria criativa. É uma grande vontade que eu tenho, assim, né? Que é algo que eu sei que eu gostaria muito de trabalhar também. E... Só que daí a gente se viu perdido, porque São Paulo fechado. Eu não tinha como procurar fornecedor. Ninguém tava trabalhando, ninguém tava vindo nas lojas. Aí o Léo olhou pra mim e disse, já, gente, nós vamos ter que começar a abrir com o que a gente já sabe. Já que a gente já precisou o contrato, a gente vai abrir com o que a gente já sabe. Vamos abrir outras lojas. Mas como que eu vou abrir? Nós vamos abrir duas lojas no mesmo centro, né? Com a mesma mercadoria. É o que a gente tem que fazer. Não tem... Não tinha mais solução. Então, vamos. Conforme for, a gente vai mudando. Vai mudando o segmento, vai botando decoração, vai botando a papilaria que eu queria. E aí a gente amou o cara, ele fez os móveis, aí começou a abrir tudo de novo, né? Foi devagarinho. A gente foi clandestino pra São Paulo e aí eu e ele. A gente foi quatro semanas de carro pra São Paulo pra abrir essa loja de carro. São Paulo era tudo clandestino. A polícia corria atrás da gente, sabe? Porque não podia abrir nada. E eles precisam, lá estão coitados, eles precisam, são coreanos, chineses. Tem pessoas muito pobres lá que dependem daquilo, né? Então, eles abriam aquelas barracas de madrugada e a gente naquele escuro, que nem no luxinho. Muito louco a gente passou pra abrir essa segunda loja, né? Daí a gente abre a segunda loja e um ano depois, Deus manda fechar a primeira loja. E ficaram só com a segunda. E eu ficando só com a segunda. Eu não quis fechar, mas eu lutei um pouco. Porque o orgulho vem, né? Agora eu tenho duas lojas, como é que eu vou fechar a outra? E aí ele me falava que vai fechar a outra loja. Aquela tempo dela já acabou. Agora a proposta é nessa. E eu fechei. E ele tem suprido como se fosse que tivesse duas lojas abertas, entendeu? Sim. E na área de confeitaria, que você disse que não tem vontade de abrir alguma coisa? Eu tenho, eu tenho muita vontade, né? Só que a confeitaria, ela te exige 24 horas, né? Sim. Hoje eu tenho uma loja, hoje eu tenho duas funcionárias exemplares de enorme confiança. Que eu via posso viajar um mês. Eu tenho elas ali, elas são o meu braço direito, as duas, sabe? Deus colocou as duas pra mim e todos os que eu tive. Os dois que estavam na outra loja também. Era um braço direito meu. E eu tenho confiança. Hoje se eu tivesse que ir pro ramo da confeitaria, eu teria que deixar de lado o que eu vivo hoje. De lazer com o meu filho, com o meu esposo, tirar férias. Porque a confeitaria, a gente não consegue tirar férias por completo. Vai tirar sete dias porque as pessoas, elas querem o teu produto. É muito difícil tu dizer assim, ah, vou fechar um mês e eu volto só daqui a um mês. Sabe? Vou ficar um mês fora. É mais complicado. Então hoje eu entendo que Deus me deu tudo ali e o meu propósito é ali. Não, não, não vou dizer, nunca vou abrir uma confeitaria. Eu tenho muita vontade, mas eu acredito que tudo tem um tempo determinado. Que Deus já sabe de todas as coisas. Se lá na frente ele escreveu isso pra mim, vai acontecer. Sim. Conforme ele for me remanejando nas coisas, né? E assim eu vou indo hoje com a origem. Hoje eu sou muito feliz na origem, né? Eu não fico mais na parte de vendas. Porque cliente hoje, eu estando na loja, eles não querem as meninas, sabe? Daí eu fico meio assim de estar sempre na loja. Às vezes eu tô ali, mas eu fico mais por trás, porque tem muita coisa que me morre, né? Sim. E você falou sobre viagens pra São Paulo e tal. E como essas viagens são tranquilas? E que... Ah, qual é? É uma colheria, né? Hoje, assim, depois de cinco anos viajando... É, agora em dezembro eu viajei quatro vezes no mês de dezembro. Todos os domingos eu fiz viagens pra lá. Hoje, depois de cinco anos, eu já tô acostumada. Então, eu, se eu for falar pra vocês, Adio, não, é tranquilo. Né? É tranquilo. Mas eu não posso dizer pra alguém que tá começando como tem meninas que vêm pra mim perguntar como é que é. Eu tenho que falar a verdade, só que eu não preciso assustar também. Tem os seus perigos. A gente tem o perigo desde a hora que a gente sai de casa. Antes eu viajava os domingos. Eu deixava minha família, curtia o domingo sozinha e eu tava na estrada. Hoje eu decidi não viajar mais aos domingos. Então, eu viajo nas segundas, porque é dia de trabalho. Então, eles tão ali, eles vão se virar. Mas o domingo era algo que eu tinha que sair, deixar a minha igreja, que eu vou todo domingo. Deixar de curtir o domingo com a minha família. Mas no começo, é preciso. Tô ali um ano, dois anos, eu precisei me sacrificar com isso, né? Mas é aquilo. Já começa com doze horas de viagem, que é algo que é bem cansativo. A gente fica doze horas no ônibus. Se der uma dor de barriga, tem que parar, pedir pra parar, porque não pode ir no ônibus. Tu pode se sentir mal, querer, né? Fazer a ânsia. As pessoas têm várias coisas que tu vê dentro do ônibus. É bem louco, assim. Tem uns assaltos que hoje, graças a Deus, parou. Mas antes, há uns três anos atrás, no começo que eu viajava, tinha muito assalto no meio da estrada, porque eles levavam todo o dinheiro. Eu, graças a Deus, eu não passei por isso. E, Natal, a gente ficou olhado 24 horas a mais dentro do ônibus, pra trazer novidade pro cliente, né? Lá em São Paulo, existe assalto. Tu tem que estar sempre muito ligada, é o que eu falo. Tu ir pra lá, porque você tá indo ao passeio, as pessoas, tem muitas pessoas que vão e ficam assim, sabe? Esquece que tem uma bolsa que tá com muito dinheiro ali, que tem um carrinho de compra. Então, é tudo muito atencioso. É muito... É uma atenção pro ir pra São Paulo. Porque tu deixa a tua família, tu pega a estrada, tem acidente, tu corre riscos, né? Tu chega lá, é uma loucura pra comprar. Pula, é uma loucura, gente. Porque lá não é loucura. Que compra na madrugada, né? Compra na madrugada. A gente chega lá e põe atenção, indo dormir, eu tô indo pra trabalhar. Então, é muito louco, assim. É um... Ir pra São Paulo é muito maluco, eu digo. O meu marido foi e ele não gosta. Eu não gosto, é louca, eu não gosto disso. Ele vai e fica todo nervoso, todo tenso. Porque tem gente que não se adapta, né? Não se adapta. É complicado. É bem complicado. Chega lá e diz assim, meu Deus. Eu quero ir fora daqui. Já falaram pra mim que é bem intenso. É bem intenso. Eu já tô acostumada, eu vou bem de cor. E quando não bate fiscalização, porque eles têm que guardar tudo. Ah, o Rapa que eles chamam, né? Olha o Rapa, tu tem que sair correndo. Aí sai todo mundo correndo, aí eu já levei uma... Eles botam um manequim nos carrinhos, eu já levei um pé de manequim aqui, ó. Que me bastou, sabe? Na correria que eles fazem, né? Porque eles têm que tirar tudo na rua. É bem doido. Eu lavei fiscalização e leva tudo. Eu levo sozinha, eu levei um bastardo. Uma vez passei mal, eu delirei na rua com dinheiro no bolso. Eu até hoje não sei como eu cheguei na garagem do shopping. Até hoje eu não sei. Você é costumável ir com alguém, assim, com esse detergente? Não, eu vou... Normalmente eu vou sozinha, mas eu tenho uma amiga que tem loja no centro, a Fabi. Mas vai num monte de diante de pessoas. É, vai num bastante diante que a gente conhece daqui. Só que lá cada um vai pro lado, né? Acaba cada um fazendo suas compras. Porque aqui tem aquilo também, né? Todo mundo acha que tu vai ficar espiando que o outro compra, te compra igual. Tu não tem nem tempo pra fazer isso. Tu vai no teu foco no que tu tem que comprar. Então, às vezes eu viajo muito com a Fabi, que a Fabiana já faz. Aí a gente, às vezes, fica junto. Às vezes, aí a tira de manhã, uma vai pra um lado, a outra vai pro outro. É bem legal quando... É bom tu ir com outra pessoa. É bom, né? Porque tu conversa. Porque senão tu compra da uma da manhã até as quatro da tarde, cara. Tu fica sozinha muito ruim. Mas, quando tem que ir, tem que ir. Sim. E você costuma tirar férias, assim, durante o ano? Esse período, assim... Esse, assim, ó. Como hoje eu falo pra vocês, eu tenho duas funcionárias top. Então, se eu quiser tirar férias uma semana por mês, eu vou tirar. E elas vão ficar ali. E hoje eu sou... É muito independente isso, sabe? Eu consigo... Isso é ótimo, né? Tem gente que não consegue. Não consegue. Mas sabe por quê? Eu vejo que as pessoas são muito reféns do... Se eu não estiver na loja, a loja não funciona. E aí a pessoa vira refém do seu trabalho, do seu negócio. Porque eu, pra mim, hoje, eu vejo assim, não adianta nada eu ter um negócio. Ah, eu ganho um dinheiro legal, eu vivo legal, eu gasto com o que eu quero. Mas eu não... Não aproveita. Não aproveita. Não é só... Ah, eu compro tudo que eu quero. Eu compro roupa, mas o teu nozer. Tu consegue viajar? Tu consegue ir pra praia que tu filha no verão? Tu consegue fazer isso? Tem gente que não vive, não consegue. Passa ali três meses de verão, não sabe que é uma praia, porque tá lá no serviço, porque não confia em ninguém pra fazer aquele trabalho. Sim. E a gente precisa confiar em pessoas. Claro que tu pode, né, dar errado nesse meio tempo, nesse meio tempo, tu pode pegar um funcionário que te roube, hoje em dia existe muito, um funcionário que não seja competente, mas tu vai aprendendo com isso, só que tu precisa ter confiança em alguém, senão não vai valer a pena. Pra mim não vale a pena. Se é pra mim demitir hoje as duas funcionárias e eu ficar ali, pra mim não vale a pena mais. Porque eu já sei como é essa liberdade, entendeu? Tu ter liberdade hoje financeira, ter liberdade geográfica, poder fazer as coisas e tu ter alguém lá de confiança pra ti, pra segurar as contas, né? Então... E o marketing da sua empresa, como funciona assim? Vocês costumam fazer e colocar no Instagram, a divulgação de divulgação? Sim, é, eu trabalho mais no Instagram, né? Antigamente era muito do Face, né? Hoje em dia mais no Instagram acaba indo o que vai automático, só que a nossa atenção ela foca mais no Instagram. Só que o marketing ali eu deixo a desejar ainda, eu quero trabalhar a focar mais nisso, mas aí eu que faço, então a gente acha que nesse que posta é uma coisa mais simples, né? Só que é aquilo que eu digo, o meu Instagram, tu chega no meu Instagram, ele é real. Porque tu que tá lá, tu vai chegar na minha loja, tu vai ficar até mais surpreendida porque tu vai encontrar coisas muito mais legais ainda do que tava lá, entendeu? Então é algo simples, tá lá que eu faço de coração, às vezes eu faço as minhas palhaçadas, mas o que eu posto ali é o que tu vai encontrar lá e quando tu chega na loja, tu fala, nossa, que legal, sabe? Eu beijo esse cliente, nossa, que legal, eu vim pelo Instagram e eu achei que era tudo isso, sabe? Então, a gente gosta desse, do simples também que funciona, né? É, porque o Instagram hoje é uma ferramenta, é a vitrine da tua loja. É a vitrine da tua loja. Só que também o Instagram e o computador, você comenta, ele maquia muitas coisas, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa e não é uma coisa. É outra. Isso acontece muito hoje, tá? A gente, até a gente entrevistou uma pessoa que comentou com a gente sobre isso. É, ela faz maquiagem, ela diz que às vezes as pessoas tiram imperfeição, aí vai uma cliente, aí vai o cliente lá lá fazer a maquiagem, ah, eu quero igual essa daqui. Mas sabe, tipo, a pessoa alisou um pouco a pele. Além da maquiagem perfeita que fica, a pessoa ainda taca mais um filtro que, né? E a outra pessoa. E é verdade, maquia bastante. É, e quanto mais original, melhor, porque a pessoa postei ali, a pessoa vai lá, ela vai gostar muito mais de estar na minha loja do que ficar às vezes até no Instagram, entendeu? Porque como eu não trabalho pra fora, só pra Bituba, a gente não faz venda pra fora, o meu foco é muito atender na loja física, né? A gente gosta de atender muito bem a pessoa que tem na loja, então... Live, você chegava a fazer? Sim, eu fazia muita live antes da pandemia, né? Eu vou te ser bem sério, quando ninguém fazia live, e eu era a louca da live, eu era assim, 10 horas da noite, tu for lá no estádio antigo ali, eu acho que deve ter ficado lá, 10 horas da noite eu abri uma live, eu ia pra loja, meu pai trabalha na noite e eu abri uma live, e ali eu vendia horrores, a gente sempre vendia muito, e só que eu não fazia a venda ali na hora, o que que eu sempre fiz? Eu fazia print, ah, eu vou mostrar as mercadorias que eu tenho na loja, vocês batem print, enviam lá no direct, que eu separe, e eu venho vocês a buscar. eu não trabalhava com, eu quero, eu quero, é até melhor saber essa coisa. Muito melhor, porque eu cheguei, a gente chegou a fazer uma dessa de eu quero, o que que acontece, existia muitas pessoas ali, como a gente é cidade pequena, eu falei, ah, a Jade tá na live, ah, a Jade tá comprando tanto, né? Ah, olha como a Jade compra, só que a Jade não busca no outro dia, a Jade só, diz que compra, e aí o que acontece, o funcionário lá da origem, fica guardando a mercadoria, porque a Jade tá lá, eu quero, eu quero, eu quero, pra dizer que ela compra, e ela não busca, nunca busca. Porque isso acontece bastante. Tem muita figurinha repetida, que nem tudo que faz isso, daí a gente, como é, o comerciante que consegue ser amigo, ele vai se falando, ó, fulana só faz isso, fulana só faz isso, então a gente consegue hoje, ver quem faz isso, filtrar mais. Então, eu prefiro muito mais com o print, porque daí tu vai bater, eu vou te chamar lá no direct, vou te avisar, ó, alguém já mandou o print antes, daí tu responde de baixo pra cima. Pra mim é muito melhor, eu não preciso envolver o funcionário, se eu quiser, eu posso abrir uma live do nada, e vender. E às vezes eu gosto só de mostrar, não preciso nem vender na live, sabe? Só não mostrar, só no outro dia, no outro dia ela não vem, toda uma loja pro pessoal vir. Então, eu já fazia muito antes, quando veio a pandemia, eu não quis nem fazer, pra você ver se era, porque era tanta gente fazendo, que eu digo, meu Deus, tinha 4, 5 lives. Nossa gente, muita live, e eu dizia, não, eu não vou fazer, eu já fazia antes, o pessoal já me conhece, aí depois foi amenizando, aí comecei a fazer umas lives, aí o pessoal pedia, faz live já, porque tinha muita gente, que tinha medo disso aí, né? Aí eu fazia, umas lives, que outras. Agora, sempre agora, final de estação, eu sempre faço. Sim. Sempre faço, eu não vou assim, mas toda hora não, eu acho muito massa, a gente custa certinho. Porque tem pessoas, depois da pandemia, nunca mais. Nunca mais. E aí, cansar tipo gente? É, cansa, às vezes começava às 7h30, terminava à meia-noite. Nossa, eu digo, eu não tenho paciência pra ver, como é que eu vou ter, querer que as pessoas fiquem me assistindo ali, que nem uma doida. E a nossa live foi sempre diferente, né? A gente sempre começava com, com dancinha paliçada, a gente fazia muito entretenimento na live. Eu não só vendia, a gente fazia muita palhaçada, porque a galera era curtir junto, né? Não ficar só na chana, não curto. Jade, deixa eu te perguntar uma coisa, qual o motivo mais comum que fazem as pessoas desistirem do seu negócio, nesse tempo que você passou por esse... Eu acho que é o medo, né? O medo de arriscar, é o medo de arriscar, o medo de arriscar. Porque assim, eu quis fechar a loja quando eu tive medo. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu terei fechado, porque eu tava com medo. Só que as pessoas, às vezes, nem estão com aquela dívida que eu tava, mas o movimento tá ruim, o mês já deu ruim, e as pessoas falam, ai, não, vou fechar, já não dá mais. Mas também tem aquele negócio das pessoas não ter um caixinha, né? Ter um capital de giro na tua empresa é muito importante. porque existem meios bons, existem meios ruins, que às vezes vem e pega todo o teu capital de giro que tu guardou no mês com o outro. Sim. Então tu tem que saber trabalhar assim. Então as pessoas, quando não barba o capital de giro, o primeiro mês que dá ruim, elas copam, e ai ficam com medo de arriscar, de continuar. Eu acredito que é muito isso, é mais é o medo, sabe? E... E aquilo, tem pessoas que querem ter um negócio, mas não... Elas só querem ter, porque o fulano tem, isso deu tão bem, eu quero ter também. E daí abre-se e acaba se frustrando. Eu acho que é fácil. Acho que é fácil. É a vida do outro, né? Nossa, é o que mais acontece. Muito. Eu tenho muitos clientes meus que eu conheci nesses cinco anos, que no metade de dois, três anos depois abriu na loja e já fecharam. Porque as pessoas olham e acham que é muito fácil. É empreender, não é fácil. Sim, não. Tem que ter o pé no chão, porque não... A bala tudo, a bala tudo emocional, a gente, eu agora mês de janeiro eu tirei férias, duas semanas das minhas férias 15 dias foi doente, com uma crise de estresse. Que eu nem me senti estressada, mas devido ali em dezembro eu fui para o médico e falei assim, isso é uma crise de estresse. Eu disse, eu não estou estressada porque eu estou de férias. Eu disse para ele, mas foi o que ele falou. Eu disse, Jade, mas o corpo é assim, quando tu relaxa é que ela vem. É, é que ela vem. Daí fiquei 15 dias ali doente com os estresses, assim, não, ninguém merece. Mas isso acontece bastante. E qual o conselho que você pode compartilhar com quem pretende iniciar na área? Ou empreender? É, o que eu posso dizer? É um desejo, é um sonho, tem muita força de vontade. Coloca Deus na frente e estuda o ramo que tu vai abrir e não abra só porque o fulano abriu e deu certo. Que é o que a gente estava conversando aqui agora. porque você vai se frustrar, a pessoa vai se frustrar. Ela vai chegar lá e vai dizer, meu Deus, não é nada disso, cadê o dinheiro, o seu trabalho, mas tem conta e vira aquela bola de neve que nem eu comecei lá atrás sem entender nada. Eu nem comecei porque o outro começou. Eu comecei e foi jogado no meu colo, mas hoje eu vejo muitas pessoas abrindo loja, abrindo negócio porque o outro abriu e porque o outro está dando certo e porque eu quero. Não é simplesmente, ah, eu quero... não, é um sonho teu, faz parte do... uma lista de desejo teu, não, eu quero ser uma empreendedora, eu quero abrir um negócio. Ah, é isso, tem uma grana, estuda aquela área e investe e vai. Vai, porque se é sonho, eu acho que quando é sonho da gente, a gente tem que ir. Agora não abra em função do que ver assim por cima porque é frustrante. Vai se decepcionar, lá na frente vai se decepcionar. Primeiro talagaço de conta que vim, já vai assustar. balançar. É, porque o começo, o começo de uma loja, a gente não tem, não vai bombar a loja no primeiro dia, no primeiro mês. Até a loja começar a caminhar, ela vai levar uns meses. Até ela, tu fazer a tua loja ser conhecida, ela leva algum tempinho. Então, até levar esse tempo, tu tem um dinheiro pra segurar esses três meses ali, que vai ser devagar. É tudo isso, tem que pensar muito bem. Agora, se é um sonho, vai, vai com tudo, não tenha medo de se jogar. eu acredito muito nisso. Não pode existir. Não pode existir. Não pode. Não pode. E você tem alguma frase que você gosta, que você leva pra vida? Tem que tu pode compartilhar com a gente. Pra mim, eu ganho caneca, eu ganho blusa, porque nunca foi sorte, sempre foi desse. Pra mim, hoje, depois de tudo, fez muito sentido pra mim, né? Porque tem muita gente que diz, ah, a Jade teve sorte na vida, né? Muita gente olha pra trás, sobre a minha vida como era, porque eu tinha um padraço que era rico. Até hoje, eu escuto que, ah, é o padraço da Jade que ajudou ela pra uma loja. Cara, ninguém sabe que eu passei, a metade que eu passei. Hoje, os espectadores de vocês, vão saber um pouco mais. vão conhecer um pouco mais. Mas as pessoas, acho que foi tudo muito fácil, cara, e nunca foi sorte. Deus sempre teve comigo ali. E quando eu permiti que ele estivesse, ele esteve. Então, pra mim, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. É, e quem, tipo, escuta a história, hoje a gente conheceu a empreendedora, aquela que queria desistir, aquela que pensou que não era aquilo pra vida. É verdade. E Deus mostrou que sim, é isso que ele quer pra ti. É isso que ele quer pra mim. E hoje eu tenho... Virou a chave, virou o jogo. Virou tudo, né? Virou tudo. E hoje tem uma pessoa que eu tenho que agradecer muito que é o meu esposo, né? Foi ele que... Ele veio, ele entrou nesse barco comigo, que tava lá, lá afundado, né? Foi difícil pra ele, eu entendi muito o lado dele, mas ele veio, e deu planilha, agora tu vai fazer... Agora tu vai botar tudo na planilha. Eu tenho pavor do planilha. Eu tenho certo. Toda planilha que ele dá, toda hora ele dá uma planilha nova. Ó, faz isso daqui. Eu sei, meu Deus, eu me enlouqueci a louca da planilha, daqui a pouco, né? Ah, que bom que teve o planilha dele. Ele foi o pilar, né? Deus, Deus trabalhou o coraçãozinho dele, hoje ele é da igreja comigo, né? Ah, que bom. Depois de muito olhar por ele, ele trabalhava na noite. Foi uma luta pra mim também, né? Aí ele hoje tá na gente, hoje a minha casa serve ao Senhor. É muito bom. Ah, a gente adorou, né? Olha aí, olha aí, eu queria conversar mais, mas eu fico com medo de se mexer, olha. Ah, a gente, como eu falei pra Ana, a gente entrevistou, acho que mais de 20 pessoas, empreendedores, né? Então, a gente sabe cada história, O que que tá por trás da pessoa, entendeu? Porque a gente acha que é só uma maravilha, loja aberta, é só abrir a loja, mas a gente, depois que a gente conhece a história da pessoa, ver o que ela passou, a gente, nossa, aquela minha guerreira. E é importante a gente trazer isso pras pessoas entenderem como que funciona, pras pessoas não só abrirem o Instagram, acharem que lindo, é tudo é maravilha, né? É claro, empreender é maravilhoso, se saber fazer as coisas certas, tem liberdade, não fica em reféns dos negócios, isso lá na frente, a gente vai se cobrar muito caro, eu acredito, pessoa que se torna refém, né? Sim. Um chefe que é refém, que não sai dali por nada, porque o funcionário não presta, porque o funcionário é isso, lá na frente, mais na velha esse dele, ele vai olhar pra trás, e ele vai dizer, o que que eu vivi? O que que eu vivi? Atrás de um balcão? Viver atrás de dinheiro, gente, dinheiro não é tudo, a gente faz as coisas que a gente gosta com o dinheiro, mas não é tudo, o teu momento com o teu filho, que daqui a pouco ele já não tá, mas a linda de casa já tá, saindo, já não olha, vai nem pra ti, tu é a última coisa que ele lembra, de que ele dá uma satisfação, a gente olha, a gente com certeza, eu acredito que chega lá no fim, de repente, com certeza. É isso, amiga. Mas é isso. Maravilhoso, te conheci de novo, e saber um pouco dessa história, assim, é maravilhoso. Deixa eu comer, eu sou toda minha rosa, gente, a Ana é ainda mais forte, mas essa flor é meu óbvio. Eu, mexo, e eu achei muito importante, a gente trazer uma história, trazer uma história assim, tudo que tu passou, não desistir, porque a maioria das pessoas já tinham bem desistido, mas o motivo, mas o motivo foi Deus na frente de tudo, colocou na frente de Deus. Quando eu coloquei, eu disse pra ele, que ele ia ser o meu provedor, que tudo que viesse a acontecer, era devido à vontade dele, sabe? Até hoje, hoje eu vivo assim, hoje eu vivo, se eu escuto a vozinha dele ali, opa, então eu não faço isso, se não é pra fazer, eu não faço, se é pra fazer, eu faço, sabe? Então hoje é ele que guia os meus dias, todos os dias. Amém, Ana. É isso, amiga? É isso. Então a gente vai deixar o Instagram da Jade aqui, pra vocês conhecerem a loja Origem Modas, então vai lá, segue ela, vai lá curtir as postagens, tem roupas lindas lá na loja dela, né, Ana? É isso. E é isso, né? A Jade tem perfil pessoal? Tem também. A gente deixa ali as dois, quem quiser, às vezes, conversar com a Jade, né, tirar uma dúvida, te fazer, ela passando por uma situação parecida. Pode me chamar, que eu adoro. Então é isso, mais um vídeo do Pod Conto, espero que vocês tenham gostado. Partilhem. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.